O que que é tio? O que que é? Calma, vai que você fura um pneu, mano, calma Não vai levar nada O que que é irmão? Meu Deus do céu, mano, todo vídeo que eu começo tem alguém me assaltando Mano, eu não tenho esse dinheiro, tio Calma, 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 tô indo embora, tô indo embora Calma, 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 calma 500 eu tenho, 500 eu tenho pra cada, aí eu tenho Mas eu tenho que abaixar minha mão pra poder pegar o dinheiro Não, 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 vou mandar com a mão pro alto Como é que eu vou te dar dinheiro com a mão pro alto? Porque vai transferir, cara Mas como? Eu tenho que pegar o meu celular pra transferir, tá? Tem que pegar a mão Hum, conseguiu arrepender direito, cara Me leva na pizzaria, eu vou morrer de ser de viado Foi aí, mano, foi o dinheiro aí? Relaxa, relaxa É nóis, é nóis Cara, da onde que surgiu aquele dinheiro na minha mão ali, véi? Rap 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 Olha aqui esse filho da puta, véi Será que dá pra andar com essa porra aqui ainda? Mano, eu tô com 20 mil na mão por quê, véi? Ah, você nem falou Me dê carona, carona, caroninha Ah, caroninha, olha como é que tá meu carro Deve sair com essa porra até de furar tudo logo Onde é que tem lugar aqui pra consertar, mano? É no Z, né? É que é no Z assim, mano Não tá dando pra andar ainda, vambora Vamos sair faísca nessa porra Tá doido, véi? Todo vídeo tem que tomar uma... Uma facada, véi De gastar dinheiro com o carro, mano Mano, como é que eu ganho aquele dinheiro ali, véi? Será que ficar tempo no servidor você ganha dinheiro? Eu não sei Eu sei que eu ganhei muito dinheiro aí agora Tô com 20k, véi Tô com 20k, muda a história 20k, muda a história Nossa senhora, tá quase furando o pneu, véi Quase furando o pneu todo Tá dando pra ir, vamos, véi Cadê o Z? Cadê o Z? Aqui na frente Ah, os caras com música, mano Meu Deus do céu Comprei o kitzinho Quá Tá com arma aí, mano? É o que, mano? Não entendi É o que? Não deu pra ouvir, senhor Cara, eu não falo, né? O que foi? O que foi? Fala aí, mano Eu não entendi o que você falou Comprei a arma Você compra a arma, não? Quero não, mano Eu quero não Valeu aí, véi Valeu, valeu É nóis F7 Qual que eu faço pra arma? Será que ele me ensina a consertar o carro, mano? Eita porra Ô, carai Tá me vendo não? Tô não, cara Ô, mano Como é que eu faço pra consertar meu carro aqui? Eu já comprei o kitzinho Dá B aí, pê Aperta o B que vai abrir o kit Aperta o B Opa, boa tarde, Cidadão Aí sim, aí sim Valeu, mano Valeu pela ajuda Ô, Cidadão Cidadão Fala Você quer dar uma volta lá de McLaren lá? McLaren? Mais caro É Tá doido, mano Eu tenho esse dinheiro não, mano Vai não, vai não Vai não, ele vai ser coitado Vai não Cê é louca aí? O cara já te caguetou já, mano Eu sou da... Polícia Militar Tá, como é que eu vou saber que você é da polícia, mano? Ei, fizeram mesmo Eu vou ali comprar o kit de reparo Se tu quiser eu, Cidadão Quero não, mano Vai embora Vai embora, vai embora Ah, os caras estão falando que você vai me sequestrar, mano É ruim Não, mas se tu quiser eu, Cidadão Mano, já que tu é policial mesmo Então me dá uma... Me dá uma ajuda ali Eu quero depositar um dinheiro no banco Se tiver ladrão, você mata, então Tá Eu vou fazer o seguinte Vou lhe comprar o kit de reparo, rápido Ô, Tonhão, Tonhão Desce do carro aí, Rabião Deixa eu te mostrar que é policial Como assim, mano? Não fala que ele Não fala que ele Não fala que ele Não fala que ele Ele já falou que não é pra falar que é ele Porque ele falou que não é pra gravar IPA Segue o RP, Rinho O moleque tá ensinando, você viu? Tá vendo? Fica assistente aqui, a gente usa pra prender ladrão, tá ligado? Aqui assim, ó Ah E esses caras aí que passam do nada aí, mano? Ele... Ó, ó Ele era da polícia também, mas ele saiu Ele tá roubando os outros aí, ó Ô, louco O cara já meteu o louco aí de você Ih Ô, filhão O senhor tem... Trinta reais pra emprestar Trinta reais? Tá vendo? Já tá querendo te roubar já, ó Aham Sei, filhão Aproveitar que o servidor caiu Já vou depositar esse dinheiro aqui logo, né mano? Hum... Vou aproveitar, né tio? Ó, tem ninguém quase no servidor Deixa eu depositar logo dezoito mil aqui Depositar... A gente tá com vinte e dois mil Eu não sei de onde surgiu esse dinheiro, velho Não sei não Não me pergunto de onde que veio esse dinheiro Eu tava ali, do nada Puf Apareceu esse dinheiro Pô, mano Eu queria muito tirar esse nome aqui, velho Sobrecarregou Olha de mim com essa mensagem No meio da tela ainda Essa porra Deixa eu ver que esses moleques vão estar lá ainda No local lá É lá onde que conserto Deixa eu ver se eu vou pro lugar certo É isso mesmo Aqui na frente Aqui, ó Os caras dava aqui, né? Pelo menos estavam Olha aí, aquele ali, não é? E aí, irmão Cadê seu amigo? Oi Cadê seu amigo? Ele não é meu amigo não Esse cara é meu ladrão, caralho Ih, rapaz Mas você com essa arma aí também, aí? Você tá querendo roubar meu carro? Eu sou policial, parceiro Não roubo o carro não Ah, pode crer Não é policia, né? Vou roubar a carreta com isso aqui, é? Hum, mas vai saber Se você não comprou de um policial corrupto Eu vou te mostrar um bagulheiro Ahn Aí, ó Acho que eu roubo o carro Pode crer Pô, mano Só te perguntar uma parada aqui É... Eita porra Tipo, não tá uma parada aqui Tipo... Eita porra Você tomou meu nível de procurado, garé Eu? É Fala, garé Por quê? Que loja? Ó o policial Ó o policial Ó o policial Ó, tira meu nível de procurado aqui, pô Que negócio é isso? Calma aí, calma aí Hum... Qual é, tio? Eu também tô com o nível de procurado Só porque eu demorei pra aceitar meu nível do policial Aí eu tô com o nível de procurado Aí eu tô com o nível de procurado Aê, valeu, valeu, mano Tchau, tem o mesmo, mano Olha aí, fica aí Não, não, não Não, não, não Não, não, não Você quer, tio? Valeu, valeu, irmão Valeu Vamos vazar daqui, velho Você é doida Tá, agora a gente tem dinheiro Agora a gente tem que achar um cara que vende as paradas Ah, de novo, velho Voltou Pelo menos voltou dessa vez, né Pensei que eu ia cair Vamo lá, vamo tentar Vamo tentar O servidor tá caindo ali, tá Tá osso Tem quase 300 pessoas no servidor Cadê? Aonde é que os caras ficam vendendo, mano? Ah, é lá na pizza Chega uns caras vendendo lá na pizza Que eu tô ligado A gente tem que comprar uma arma Tem que ser uns caras de quebrada, tá ligado? Esses caras aí que vêm Olha lá O cara vendendo Deserte 3 pau AK 10k, mano Todas por 15k Ah, mano Ih, que quebrando Fala, pessoal Voltando aqui Vou comprar os oitão ali, mano Tem um cara enviando mensagem Deixa eu ver o que ele tá querendo aqui 3k Manda o dinheiro que eu mando pra você Como assim, tio? Você tá querendo me enganar? Ah, como que você vai me mandar? Como você vai me mandar? Você vai me mandar Uma Desert Por Mensagem Tá me tirando mesmo Tá achando que é algum trouxa aqui, porra Ô, louco, tio Onde que fica o CJ, mano? Eu não faço ideia de que fica o CJ aqui, tio Dizer que ele tá no CJ Deixa eu ver o que ele tá respondendo Deixa eu ver o que ele tá respondendo Tá louco Vai mandar? Com essa história, não Vou achar o cara, calma Ele tá por algum lugar aqui, mano Ô, irmão Ô, ô Ô Ô, irmão do carro verde Ô Ô Ô Ô Ô, irmão Ô Ô Ô Ô Ô Tô 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 Tá vendendo Los Otixão Tô Eu tô 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 Que isso mano, tem gente vendendo por 3 contas, é um desert, baixa aí Vende por 3 contas não, desert? Vamos ali no banco Vem cá, vem cá Mano, se eu passar dinheiro para esse cara, esse cara não passa arma No banco, toca o dinheiro na mão Tô com dinheiro na mão não, tem que ir no banco Oh, tem dinheiro na mão Tem dinheiro na mão Oh, oh, oh Mano, eu tô com 30 mil como Não tá sujinho dinheiro na minha mão do nada Calma aí, calma aí O bom é que agora dá para fazer transferência Calma aí, calma aí, tá com a arma aí já? Tá com a arma aí? Tô tô Cadê? Lucas Só para garantir que é ele Chegou para você? Chegou para o cara errado Quase que eu mandei para o cara errado Mandei R$200 para o cara errado Calma aí Chegou para você agora, não chegou? R$200 aí Chegou R$200 aí, não chegou? Chegou R$200 aí para você irmão? Meu Deus, o cara não fala Ô irmão, tá me ouvindo aí irmão? Ei Palhaço Tô 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 mano Chegou R$200 aí para você aí, não chegou? Chegou, chegou Calma aí que eu vou te mandar o resto Porra Porra Tô falando Passar É só escrever que tá ali que manda É R$200 e R$200 R$200 Pronto irmão Os três contas aí mano R$200 mais R$200 Caralho, três horas para enviar uma porra de uma arma tio Vai irmão, passa a arma mano Vai tiozão Quer comer tupipoco? Mano, de onde que surgiu aquele tanto de dinheiro na minha mão? Eu tenho que guardar logo velho Do nada apareceu aquele dinheiro E aí irmão? A arma mano Acho que tá lagado o servidor mano O cara demora três horas para falar Alô irmão Ô, tá me ouvindo aí irmão? Manda um trabuco aí, manda um trabuco Porra Se esse cara vazar como... Valeu irmão, valeu, é nóis Caralho, agora sim tiozão Olha esse desertão mano Esse desertão aqui tiozão É uma sniper de mão moleque É uma sniper de bolsa A famosa sniper de bolsa Deixa eu abrir aqui Agora o bagulho fica doido né mano Fica doido porque Dentro do carro eu posso meter pipoco em quem Quem fizer merdinha comigo mano Não guarda mais arma, beleza Vou ter que sair do carro agora Pra guardar Demorou Calma irmão, deixa eu abrir aqui a parada tio Encosta, 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 encosta Sai do carro, sai do carro agora Encosta Sai do carro, sai do carro Tá me tirando tiozão Tá me tirando tiozão Tá me tirando mano Filho da puta Vai parceiro, você vai morrer Olha que desgraçado mano Que bicho fila da puta mano Todo mundo aqui tem arma nesse jogo mano Cê é louco Todo mundo tem arma nesse jogo Que isso Eu fiquei com a arma ainda depois que eu morri É isso Ah, que que é isso mano E esse é o desert também mano Pô, você quer desert de verdade O desert tirou um pouquinho de vida do cara Achei que ia tirar um vidão Igual CS, tá ligado Um tiro e mata Porra, você tem cinquenta tiros no cara O cara não morreu Beleza Tem que comprar uma P90 Ah, a polícia tá bem ali mano Vou deixar isso quieto tio Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui que eu não sei a gente que tá mostrando o meu carro mais velho Porra, aí ferrou mano O cara veio me assaltar Onde que tem banco aqui perto Onde que tem banco, banco Banco, banco pra cá ó Pra cá E virar a esquerda É isso mesmo Tem que ir lá guardar esse dinheiro no banco Tô com o dinheiro pra caralho na mão ali velho Ué, então tipo, se eu comprar arma E eu morrer eu não perco a arma É isso? Eu não entendi Ah, com esse dinheiro que a gente tem A gente já pode comprar até um Um carrinho velho A gente já tá com quase cinquenta mil ali ó Olha a gente lá Tá com cinquenta mil praticamente certinho né Cinquenta mil certinho mano Ixi mano, esse banco aqui dá tiroteio toda hora velho O foda desse banco é isso velho É muita gente cara Olha isso, duzentos e setenta pessoas mano Os cara fica já no banco ali esperando ó Vai eu e mano aqui Certeza que alguém vai querer abordar nós velho Alguém vai abordar nós mano Se liga, se liga só Deixa eu ficar aqui Pá Eu ia assaltar esse velho aí né mano Só que ainda não sei a regra de assaltar Eu vou ter que dar uma olhada depois Você pode assaltar sozinho Cinquenta mil certinho eu tô mano Cinquentinha Eu não sei se pode assaltar sozinho Deixa nos comentários pra mim mano Agora eu não sei onde que tá meu Meu fusqueta velho Então é o seguinte rapaziada Você caiu tudo da hora Tá caindo toda hora Esse servidor ainda tá lagado Tem muita gente mano ó Duzentos e setenta cabeça Boa Minha FPS até caiu mas Esse vídeo vai ficando por aqui Os videozinhos tá ficando pequeno Aqui no MTA Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo aí Vem ver o que eu vou fazer mano Tem uns cara bem de loucão velho Então deixa aquele likezão Valeuzão, falouzão, fuizão mano Tchau 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 Tchau